Olha ela de novo É pura sensação Olha ela de novo Dança e rebola Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos choram É pura sensação É pura sensação É pura sensação Chegou de absurda no rosto Vestidinho curto da Maria Gueixa Pediram pra deixar passar Ela é top Então deixem no conforto da captiva Ela e suas amigas Roubando o coração de todos moleque Por isso chamamos ela de bandida Aí é vida, não se intimida Missão dada é missão cumprida E como a mais top do baile Lá na minha quebrada ela é conhecida Só se envolve com os moleque bom Envolvente como esse som Sensual e atraente Da beleza ela tem o dom Da beleza ela tem o dom De Christian Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos choram É pura sensação Olha ela de novo Dança e rebola Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos choram É pura sensação É pura sensação É pura sensação Chegou de absurda no rosto Vestidinho curto da Maria Gueixa Pediram pra deixar passar Ela é top Então deixem No conforto da captiva Ela e suas amigas Roubando o coração de todos moleque Por isso chamamos ela de bandida Aí é vida, não se intimida Missão dada é missão cumprida E como a mais top do baile Lá na minha quebrada ela é conhecida Só se envolve com os moleque bom Envolvente como esse som Sensual e atraente Da beleza ela tem o dom De Christian Ald De Hollister e Calvin Klein Ai, 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 novinha Assim tu mata o papai Ai, 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 novinha Assim tu mata o papai Ai, 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 novinha Assim tu mata o papai O diabo tem uma mulher dessa Tenho calma, não é preciso a pressa Enquanto os mano olhando e viajando